Música Pela maneira como eu entendo e vejo as redes sociais, elas amplificam, elas dão um alcance mundial para as rodas de conversas e de crítica que acontecem no nascimento da democracia. Muito se fala das redes sociais modificando a esfera pública. E há razão nesse comentário, porque elas efetivamente modificam a esfera pública. Mas elas modificam a esfera pública expandindo enormemente aqueles pequenos círculos de discussão. Os círculos que estavam nos saraus, nas conversas literárias, na reunião de pensadores críticos, em grupos pequenos e que agora acontecem em escala mundial. Isso não elide, não revoga a essencial mediação desempenhada pela imprensa independente. Então, nós sentimos esse impacto de formas as mais diversas. Eu quero falar de um deles que não é exatamente rede social, mas que se acopla a isso, que é o advento dos blogs. Essa comunicação, aquela do autor do blog com o mundo inteiro, surge num primeiro momento como uma forma alternativa aos grandes jornais. O que nós notamos num segundo momento é que os sites das principais publicações jornalísticas do mundo inteiro absorveram os blogs. Isso é uma das formas. Outras é que os próprios veículos jornalísticos criam suas redes sociais. Então, nós temos diversas publicações jornalísticas tradicionais que hoje estão no Facebook, no Twitter e assim por diante. Há uma crise da independência da imprensa decorrente da forma de financiamento que a reportagem consegue ter ou não ter. Quem paga pela reportagem? Há uma crise ainda não resolvida nesse modelo de negócio. Mas ela não se manifesta, pelo menos por enquanto, na capacidade de diálogo e de mediação feita pelas redações independentes no debate público, na esfera pública. Uma outra forma de cooperação que está aparecendo, e essa vinculada à crise do modelo de negócio, é a criação de sites jornalísticos, dedicados muitas vezes a reportagem investigativa, como o ProPublica nos Estados Unidos, que trabalham em cooperação com grandes jornais. E que, inclusive, já tem premiações. O ProPublica já ganhou o prêmio Pulitzer. E isso é uma outra forma de cooperação que vai se desenhando nesse novo ambiente virtual da internet. As empresas jornalísticas estão mais expostas, sem dúvida nenhuma. Elas são mais fiscalizadas pelas redes sociais, sem dúvida nenhuma. E isso é muito positivo e muito bom. Agora, elas estão mais transparentes? Não necessariamente. Nem todas aprenderam já que a única alternativa é o aumento da transparência dos seus procedimentos. Isso ainda não aconteceu. Mas, pela minha avaliação, nós teremos, junto com a qualidade jornalística, um aumento da transparência dos procedimentos da imprensa patrocinada. Essa transparência patrocinada pelos próprios veículos. Há uma modificação nos prazos e nas notícias que aparecem nos jornais com a advento das novas tecnologias, sem dúvida que existe. Antes, as pessoas contavam as suas histórias falando. Depois, as pessoas contam as suas próprias histórias falando e escrevendo. Há relatos escritos de fontes que vão para as notícias. Hoje, as fontes escrevem, falam, fotografam, fazem vídeo, editam o vídeo, mandam pelo celular. São as fontes do jornalismo falando. Isso não significa que a humanidade está fazendo o jornalismo. O jornalismo designa uma atividade que tem a ver com a observação da realidade, a partir de um ponto de vista independente, com metodologia, com método, que produz um relato crítico, aproveitável pela democracia. Não. Há uma certa mistificação em dizer que o cidadão é jornalista. O cidadão relata suas vivências, expressa suas ideias. E quanto mais ele fizer isso, melhor para a democracia. Mas isso não é jornalismo. Nem todo relato é jornalismo. Hoje, é mais difícil para o Estado dizer que não tem meios para garantir a sua transparência. Então, nesse sentido, a comunicação pública pode ser muito mais eficiente. Pode ser muito mais fiscalizada. E isso é um sinal de esperança para esse assunto. É claro que existem, hoje, empregos de tecnologias digitais nos levantes, por exemplo, que vêm se observando no mundo árabe. As revoluções democráticas acontecem há alguns séculos, desde antes do pessoal usar computador. Hoje, o mecanismo de comunicação passa também pelo computador. Mas o fundo disso é histórico, o fundo disso é social. Não é a tecnologia que inventou.